Oi, lindos e lindas da Menina Shoes! Hoje eu trouxe um lançamento super lindo pra vocês. Ó, ó, que lindo, maravilhoso! Esse daqui é o lançamento Capetos, da Melissa, em parceria com a Isabela Capeto. Então, bora comigo conferir todas as novidades desse lançamento, que é babado. Então, bora pro vídeo! No vídeo de hoje, eu trouxe o lançamento da Melissa mais Isabela Capeto, que é Melissa Capetos. Eu vou trazer todos os detalhes desses produtos, que eu sei que vocês adoram, e eu vou fazer uma desenha bem legal, sobre esses produtos que estão muito, muito babados. A Isabela Capeto já fez parceria com a Melissa, inclusive eu vou deixar um card aqui pra vocês verem uma das collabs que ela fez com a Melissa. Então eu vou começar mostrando pra vocês, ao todo. São cinco produtos, mas aqui em especial eu vou mostrar quatro, porque um dos produtos ainda não chegou, mas eu vou deixar uma fotinho pra vocês verem. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é a coisa mais linda do mundo. É um produto que já tem aqui na Melissa, que é a Melissa Wide, mais Capetos, que é esta lindeza. É um chinelinho da Melissa. Olha que gracinha. Super molinho. Então ele é bem confortável, tá? Não dói o pé, eu já aproveitei todos. Esse aqui em especial veio com essa estampa muito linda, que tá super em alta, com esses olhinhos aqui. Eu achei muito legal essa coleção dela. Aí vem aqui o símbolo. E atrás é muito legal, porque vem com a assinatura da Melissa, que é esse soado super legal, super descolado. E a Melissa Wide, ela tem com essa transparência. E também tem em outras cores, mas aqui em especial eu só trouxe duas. Então também não se esqueçam de entrar no site. Lá no site vai ter a coleção completa, todas as cores. E também tem assim, que ela vem mais leitorzinha. Eu achei muito legal, porque ela vem com esse coração. Eu achei muito fofinho. Ela tem esse coração, que dá um charmezinho. Essa Melissa aqui, a Uage, ela sai por R$169,90. E ela vai com tudo. E é muito confortável. A questão da forma, a forma é a forma padrão, forma normal. A minha numeração deu super certo, não precisei pegar o menor e nem o maior. Achei que super deu certo. Então essa daqui é a Uage. E também tem o infantil da Uage, para mamães que adoram combinar pezinho. Que daí é essa lindezinha. Olha que graça. Essa daqui é a infantil. Eu achei muito lindinha, porque ela vem no coração da Uage. Ela tem glitter. Então achei muito fofa. Todos os detalhes muito parecidos com as outras. E aí também vem nessa cor. Tem outras cores também. E ela vem com essa estampa meio rosê. Aqui, ó. Muito babado. Então dá para combinar. Dá para fazer parzinho. Essa daqui... Dá para fazer parzinho. Então tem... A maioria das cores que tem no adulto também tem no infantil. E aí dá para fazer conjuntinho. Que eu acho que fica muito fofinho. E essa daqui... Ela também sai por R$169,90. Tá? É o mesmo preço da adulta. Olha que graça. Então essa aqui é a infantil. E a baby... É a baby que não chegou. Então eu vou deixar uma fotinho da baby aqui. E a baby, ela sai por R$149,90. Que é a Melissa White Sandal mais Capetos. Então esses daqui são os modelos de chinelinho. Que chegaram nessa coleção linda da Isabela Capeto. E um outro modelo. O último modelo que eu vou mostrar para vocês. Que eu achei muito, muito lindo. É a Melissa Hurt Sandal. Que é esta gracinha aqui. Olha que linda. Ela é muito parecida com a Possession. Mas a diferença aqui na frente é que ela tem um super coração. Olha que graça. A sola dela aqui toda trabalhada. Com os olhinhos. Opa! Aqui. E ela vem assim. Ela tem nessas com a transparência. E também tem assim. Mais leitosa. E veio na pretinha básica que a gente tanto ama. Que combina com tudo. E agora no inverno. Essa daqui. Vai ser babado para usar com meia calça. Então eu acho que essas Melissa's assim. Super fazem o estilo do inverno. Tem outras cores super lindas também. Mas eu peguei essas duas em especial. Porque eu achei cores diferentes para usar. E essa daqui também. Tem a questão da numeração. Se é a numeração padrão. Lógico, pessoal. Depende muito da forma de cada pé. Tá bom? Então essa daqui. Ela vai sair por R$179,90. Essa é a Her Sandal. E é uma das queridinhas da Melissa. Que é muito parecida com a Possession. Tá bom? E o último modelo. Que eu vou mostrar para vocês. Eu tinha falado que era o último. Mas não é. Eu deixei o último. Agora. Que é esta gracinha. Que são os chaveirinhos da Capetos. Esses daqui. São. É a Melissa Fun Strap. Olha que graça. Para pôr isso aqui numa bolsa. Olha que babado. Toda cheia de detalhes. Ó. Essa daqui. Ela é glitterizada. Aí vem aqui. Escrito Capetos. E a Melissa. Olha que gracinha. E ele é bem molinho. Então ele dá um caimento muito legal na bolsa. Tem no preto. E no vermelho. Gente. Isso daqui. Na bolsa. Sem condições. Mas fica a coisa mais linda do mundo. E o legal. É porque. Ele combina. Com a Melissa. Olha que legal. Então dá para você fazer um lookinho aí. Com uma bolsa. E com o seu art. E agora eu vou mostrar eles no pé. Para vocês verem que graça que fica. E aí. 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 Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza que foi essa coleção. Eu mostrei todos os detalhes para vocês. Eu particularmente amei essa coleção. Achei cheia de cores. E está bem estilosa assim. Adorei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar muito like nesse vídeo. De comentar. E compartilhar com seus amigos. Para ver essa lindeza que é essa nova coleção. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Toda vez que você ativa o sininho. E o vídeo notifica que tem vídeo novo no canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.